Música Durante o evento o diretor-presidente da Amazonprev falou da proposta de aumento gradativo da contribuição dos servidores públicos do Estado para o Fundo Previdenciário do Amazonas de 11 para 14% ao mês até 2019 Na verdade o que nós estamos vendo no Congresso Nacional hoje, especificamente na Câmara dos Deputados uma forte participação de todo o segmento da sociedade, uns a favor, outros contra Enfim, o que nós estamos vendo até ontem mesmo, o próprio presidente Temer fazendo considerações sobre essa questão da reforma previdenciária que com certeza vai continuar ainda por algumas semanas na Câmara dos Deputados Provavelmente somente em maio será votado na Câmara dos Deputados para partir daí, em Brasília partir para o Senado Federal De acordo com o estudo técnico atuarial do ano passado, a situação do Fundo Previdenciário é de 314 milhões de reais Com eventual acréscimo nas contribuições, o superávit superaria 1 bilhão de reais Isso só teria efeito positivo numa parte da Previdência do Estado Que seria a Previdência do que a gente chama do Fundo Financeiro Porque ele aumentaria o fluxo de receitas do Fundo Financeiro, diminuindo o impacto para o governo estadual Para a parte do Fundo Previdenciário não há necessidade Então a minha apresentação, a minha avaliação é que a contribuição de 11% do servidor e de 13% do governo que hoje é o plano de custeio, é suficiente para fazer frente às despesas futuras Música